Fala galera, vamos então continuar a nossa jornada aqui no Zelda, os Ecos da Sabedoria, a Zeldinha, vamos lá. Esse é o nosso primeiro desafio mesmo aí. Vamos ver, a gente vai ter que bater muito cabeça ou não, pra vencer aqui essa área. Esse é uma rocha peculiar, não acha? Estou reparando ofendas, sempre tenho que mover objetos, sabia? Posso que essa habilidade também seria útil pra você, muito bem. Vou aprender uma habilidade de novo, eu acho. Se você me guiar com o Cetro, posso sincronizar os seus movimentos com o objeto que quiser mover. Fique de frente pro Pedregulho e me guie com o X, muito bem. Vou guiar aqui com o X. Fique de frente pro Pedregulho e me guie com o Cetro, muito bem, vamos lá. Beleza. Fique de frente pro Pedregulho e me guie com o Cetro, muito bem, vamos lá. Fique de frente pro Pedregulho e me guie com o Cetro, muito bem. Fique de frente pro Pedregulho e me guie com o Cetro 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 e me guie com o Cetro. Fique de frente pro Pedregulho e me guie com o Cetro 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 e me guie com Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Não é o suficiente para subir, vamos fazer a nossa primeira base aqui, a caminha, certo, aqui. Pera lá, ela empurra, né? Pera que ela não empurra, né? Deixa eu deixar a cama mais pra cá. Isso, aí eu coloco a caixa. Muito bem. Na realidade... Eu queria a cama elástica aqui agora, né? Pensar, vamos pensar. Não funcionou, né? Vamos inverter isso aqui. Isso, né? Vamos ver se isso aqui já é suficiente. Eu acho que não vai ser suficiente, não. Pera, falta só mais um pouquinho, né? Pense, pense, Guigui. Galera seguinte, a gente estava tentando descobrir como é que pegar aquele baú ali em cima. Mas talvez isso seja algo pra pegar depois. Então eu vou, no momento de desistir, vou continuar. E vou marcar só aqui, né? Deixar marcado aqui, ó. Colocar um marcadorzinho aqui. Pra lembrar que a gente tem que voltar aqui. Pra pegar esse baú. Não sei se dessa vez ou depois. Mas já deixou marcado aí. Fazer o nosso caminho pra lá. Aí depois a gente volta, né? Talvez quando tu tiver mais poderoso, a gente conseguir fazer mais itens simultâneos D. Mas por enquanto, acho que não dá pra pegar. Vamos subir aqui. É que a Camelásica resolve aqui? Resolve. Ah, aqui é com pedra, né? Ah, aqui é com pedra, né? Ah, aqui é com pedra. Será que é a hora, né? Nada aqui, né? Nada aparentemente. Eita! Será que ele resolve? Não tá resolvendo ele não. Ai, tô ligando. Beleza. Assombrado memorizado. O que é que o valor vai ocular? Eu acho que a gente vai ficar assim, hein? Sempente a gente não dá em lugar ainda. Ah... Ué... ... Peribinizou-o... Tchau, tchau. 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 Definitivamente não é a pedra. Pode ser um vaso, né? Tchau. 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 Vamos ver se dá certo Espera lá Quero a cama elástica Eu vou sair Vamos ver Puxo E aí Quero ser Não vou sair Não vai sair Não vai sair Não vai sair Não vai sair Vai sumir o Dalita, acredita? Ah, beleza. Mais 50 rupias. E agora é a volta, né? E agora é a volta. Como é que ele está aqui? Acho que... Ah, ele pega aqui. Resolvido. Você quer dar mais trabalho agora. Bora estrear. Bora estrear aqui o nosso assombrado aqui. Epa, como é isso, meu f... E aí, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Precisava de coração aqui né olha aí o link é um link corrompido né que ali não é a pessoa que enfrentou um é só que o joelhinho vermelho é um gostor Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar uma caixa aqui Eu acho que é uma cama que resolve o que ele vai fazer Tá que pariu, não acredito Não tem jeito, não tem jeito Deixar no ponto logo aqui também, ver se não faz besteira aqui Simples assim né Favorei aquela hora, perdi uns itens Mas tá bom, a gente quase não gastou nada até agora né Opa, o que nós temos aqui Vou passar pra lá Será que dá pra passar com a gaveta Eu acho que não é suficiente ainda não, mas vamos ver Vou colocar um pouquinho mais pra cá né Vou colocar um pouquinho mais pra cá né Vou colocar um pouquinho mais pra cá né Só na direção dos grandes Vou tentar outra coisa aqui O que ele vai sair dali O que ele vai sair dali né O que ele vai sair dali O que ele vai sair dali O que ele vai sair dali Só consigo três objetos Euoung O que ela vai subir O que ele vai sair dali O que ele vai sair dali A minha cama vai sair dali O que ele vai sair dali A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vou ver vigorante Ainda não abro, tem a chave especial dourada, para abrir aqui. Ainda não abro, tem a chave. Ainda não abro, tem a chave. Beleza. 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 Ah, Zelda, quase esqueci. Mais uma coisa que você pode fazer com os movimentos sincronizados. Após estar sincronizada com algo dando X, tente segurar o R. Quando estiver segurando R, seus movimentos serão iguais ao do objeto com o qual você está sincronizada. Ok, ok. Ok, ok. Agora, vamos apertar o R. Entendi, acho que eu já entendi agora. Espera lá, achei que ele vinha. É isso mesmo. É o R que resolve a situação. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Cara, como é que é isso? O 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 que é isso? antes de encarar o chefão olha lá, olha lá haja rupias beleza, aqui é o A1 o A2 não, aqui é o mapa lá de fora ali que ficou um é, mas ali não lembro de nada pra gente arrastar bora seguir, bora seguir bora seguir eu já mexi aqui já, né mano acho que eu não tinha mexido, né agora pra registrar a pessoa olha a touca que eu ia fazendo e vamos lá vamos ver caralho, o primeiro desafio não tem ninguém aqui mas eu senti que meus companheiros estavam por aqui, com certeza talo sísmico ah não meus companheiros estão dentro daquela criatura vou salvá-los, vamos lá a gente consegue bom, eu vou vamos botar alguém aqui pra bater ae 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 E aí, vamos lá! Opa! E aí? Não, cara... O que é isso? Vamos mudar isso aqui. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 BLEZA Assim eles também me contaram Uma coisa enquanto a gente reparava a fenda Será que aquele monstro enorme de pedra Apareceu e capturou eles E por isso não conseguiram fechar a fenda Eles estavam presos dentro do monstro Aí outra coisa Quando a gente fecha as fendas Aparece um cristal Ele é tão bonito Zelda Então você recebeu de Tri Cinco cristais desconhecidos Nossa energia ficou no máximo ali Vou poder chamar o espadachim E o Tri fala Bom, agora acabei o que eu tinha de fazer Podemos sair quando você quiser Acho que aquilo ali é uma saída Beleza Ação atualizada Temos aqui um pedaço Teve um porto Eles foram totalmente recuperados Beleza, então esse aqui já aumenta de uma vez Agora nós temos cinco Eu posso sair direto por ali Eu acho que eu não tenho nenhuma outra opção A não ser essa aqui Vou ter que entrar nessa área de novo Se eu quiser pegar o que tinha Naquele baú Vambora Que eu conseguiria viajar entre o mundo inerte e o seu mundo Quer votar? Eu dei o ainda não, pessoal Porque é o seguinte Não é possível Eu não consigo sair desse lugar Por que você me pergunta se eu já quero sair? Espera aí Não, ele não mexe aqui Não tem outra saída É A única coisa que a gente tem ali são corações Mas a gente não precisa Acabou de encher, né? Tinha como sair daqui Enfim Beleza Mais uma parte, então Completada do jogo A gente vai Tem alguma conversinha aqui? Vamos ver É, a fenda daqui desapareceu Eu sei que podemos acessar o lugar Para onde estávamos indo Nós vamos fazer o mesmo Em outro lugar E podemos fechar todas as fendas E salvar seu pai Beleza Ei, vocês um momento, por favor Alguém chegou A ministra Sestria Sou Sestria, a ministra de Hyrule Desculpe interromper Mas onde estamos? Ah, precisa Zelda O Mati é reconhecido com essa capa Por que você tem que estar vestida assim? Além de não termos conseguido salvá-la daquela fera Ainda a pusemos em perigo Confesso que seu poder me surpreendeu E seu amigo Tinha acompanhado com a sua alteza o tempo todo? É admirável Muito obrigada Você consegue me ver? Eu não conseguiria ver um ser flutuante E tão adorável Eu pensei que só a Zelda Era capaz de me enxergar Ah, então a madame limpa Não conseguiu ver você? Que estranho Mas vamos deixar esses mistérios de lado Estou preocupada com o rei e o general Precisamos de um plano Há muito o que ponderar Mas antes de mais nada Vamos até o lugar Sobre o qual a madame limpa falou Indicado Ah, eu estou me precipitando Pode me emprestar o mapa? Hum, se me recordo bem Irmão da madame limpa mora no lugar indicado Ele é alguém de confiança que poderá ajudar Será que aquela casinha que mostrou? Eu conheço o caminho Sigam-me Beleza Então voltamos aqui para a Floresta Minigional A missão atualizada De vendas misteriosas E a gente finaliza esse vídeo Mais esse vídeo Por aqui Lembrando que dependendo de Quanto engajamento a gente tem Eu vou continuar postando mais vídeos Do Zelda De qualquer maneira Eu vou zerar o jogo Como eu falei anteriormente E caso Eu não faça A série completa Aqui Todos os capítulos Mas pelo menos Puzzles mais difíceis Chefes que forem mais trabalhosos Vou compartilhar dicas Aqui também no canal Tá bom? Saúde e paz para todo mundo Forte abraço Até o próximo vídeo Galera Valeu Fui